O sonho de Porã Potiguar, que nasceu numa aldeia indígena no litoral norte da Paraíba, sempre foi fazer uma faculdade para ajudar a sua tribo. Em 2009, ele passou no vestibular e se mudou para a capital federal para cursar engenharia florestal. E na mala, sonhos ideais de uma vida melhor para o seu povo. O nosso sonho de fato é que tenha médicos indígenas, é que tenha advogados indígenas, é que o quadro funcional dos órgãos que trabalham dentro das terras indígenas sejam totalmente indígenas. Alunos como o Porã agora tem um incentivo a mais para entrar na faculdade. O programa Bolsa Permanência do Governo Federal garante a indígenas, quilombolas e estudantes em situação de vulnerabilidade uma bolsa de até R$ 900 para ajudar nos custos da graduação. As bolsas do programa são pagas pelo Ministério da Educação diretamente aos estudantes. Ao todo, são atendidos 22.430 estudantes em todo o país, matriculados em universidades federais. 15.361 são alunos em situação de vulnerabilidade, 5.171 são indígenas e 1.898 quilombolas. Todo estudante que possui renda familiar não superior a um salário mínimo e meio por pessoa, que estiver matriculado em curso de graduação com cargo horário igual ou superior a cinco horas diárias e que não demorar mais que dois semestres além do tempo regular da graduação para se diplomar, pode receber a bolsa. Para isso, também é preciso que o estudante assine um termo de compromisso e que o seu cadastro seja aprovado pela Instituição Federal de Ensino Superior. A seleção é feita pelas universidades, que vão exigir toda a comprovação documental dos estudantes para verificar a situação de vulnerabilidade. Essas informações são repassadas para o MEC, homologadas no nosso sistema. Nós repassamos a UFNDE para o pagamento. E essa ajuda do governo está trazendo de volta a esperança aos povos indígenas e quilombolas do Brasil. Esse programa veio de fato para manter a presença dos esquecidos da história por um tempo dentro do ensino superior. Acho que se a gente queria construir outros 500 anos, a gente deu o primeiro passo, digamos assim.